Oi, gente! Hoje no APTV eu recebo com todo carinho do mundo essa dupla sertaneja, que é o show, gente! Guto e Nando! Tudo bem? Arteiros esses meninos que vocês não têm ideia, viu? Apronta um monte aqui no estúdio. Seja aprontado lá embaixo que eu tô sabendo. Ah, a gente brinca um pouquinho, né? Tudo bom? Pois é, como é que tá a vida, né? Voltaram a cantar juntos de novo? Graças a Deus, primeiro é um prazer estar com você aqui, obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho de estar aqui, viu? Vocês ficaram um tempo parados, né? E agora voltaram com tudo, né? Voltamos aí com um trabalho novo. E graças a Deus já tá tocando nas redes de todo o Brasil aí a música Sem Assombra da Dor, que é a nossa música de trabalho, que é maravilhosa. Qual a música que estourou assim, Guto e Nando nas Paradas? A primeira de todas? A canção que mostrou Guto e Nando no Brasil inteiro e levou a gente até pra fora do país foi a música Hello. Sai um pedacinho aí? Foi, sai. Uma palhinha. A segunda já foi a música que foi pra novela América? A segunda foi... A segunda foi... A segunda foi... A segunda foi o Te Buscar. Um foi a música. A segunda foi o Te Buscar, também que foi um grande sucesso, também projetou a gente bastante. Qual foi? Pra lembrar. Eu não fico nem um minuto mais nesse país Vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar, oh minha menina, oh, oh, tô indo te buscar. E a da novela América, aí a coisa explodiu, né? Na verdade, quando a gente gravou, aliás, eu não queria gravar essa música. Eu falei, não, acho que não tem muito a ver. Porque quando mostraram pra gente a demo, a primeira gravação, a demonstração, o demonstrativo, eu achei que isso não tá encaixando muito. E é o nosso produtor na época, que é até hoje um dos maiores produtores que tem, que é o Reinaldo Barriga. Ele falou, não, não tem nada a ver com isso aqui, eu vou fazer o arranjo da música e depois vocês vêm. E aí o meu irmão levou a música, cara, e eu me apaixonei. E foi um grande sucesso, né, da novela? Olha que delícia! Vai lá, vai lá, vai lá. É verdade que você apronta muito e imita várias vozes, até de desenho animado? Não, não, não faço, não. Faz sim, faz. Pode contar. Não, isso aí, sabe o que aconteceu? Nós fomos gravar um programa de televisão e a menina pediu pra que eu imitasse o Jim Carrey. Pode falar, aqui não tem esse problema. Peraí, peraí. Deixa eu botar a pita. Pode falar agora. Então, pediu pra que eu imitasse o Jim Carrey. Desculpa, no bom sentido, palhaço. Aí eu levantei, fui roubar o cabelo, a hora que eu voltei e eu fui, sei lá, fazer o zesto do cara lá, aí eu fui colocar o pé em cima da mesa. Meu, eu sei que era uma mesa cara pra caramba. Se aprontou. Se aprontou, a mesa quebrou inteira. É, mas você fugiu da raia, eu disse que você imita. Não. Quem você imita? Quem imita? Bob Esponja. Aí eu fico a boa cantando, é? Não, 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 não. Quem você tá rindo? Depois você vai vir aqui. Tem gente que não tá se aguentando aqui na produção. Nossa, Didi, não. Nossa, Didi. Ai, que saudade, Zacarias, né? Aí você imitando o Silvio Santo, você vai cair no tom de voz, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ó, o patrão não pode imitar, rapaz? Ai, meu Deus do céu. É um grande abraço pra você. Você sabe que você é o ídolo de todos nós. Você tá quieto? Ô, Lombardi. Oi, patrão. Você tá aí? Oi, eu tô, patrão. Você tá aí no céu? Eu tô, patrão. O que manda? Como é que tá? Ô, Lombardi, tira um pouco do reverber da sua voz, por favor. Espírito, patrão. Agora eu vou rir com a Maeliana. Adoro a risada dela, gente. Bom, gente, a conversa tá uma delícia, eu adorei. Mas olha, antes do intervalo, que a gente vai chamar uma receita deliciosa, que o Guto vai preparar. É, fritada mineira, lá, Guto e Nando. Puxa uma música gostosa pra gente chamar o intervalo, porque depois a gente volta com receita de família. Guto vai pra cozinha comigo, fazer uma fritada mineira, lá, Guto e Nando. Chato americano. Vamos lá! E aí Amém. Amém. Amém.